O que que tá acontecendo na pandemia agora que o povo inventou todo mundo, caralho, de fazer trilha? Você foi pra uma trilha hoje? Tava vendo uma trilha? Por quê? Não tem o que fazer? Procura uma lavagem de louça, minha senhora. Trilha, caralho, velho. Nosso cameraman aqui, o Jimmy faz trilha. O cameraman... É bom, Jimmy? É, né? O que que você perdeu na última trilha? O que que você perdeu na última trilha? Meu drone. Um drone? Quanto valia teu drone? Cinco pau. Sabe o que eu falei pra ele? Bem feito. Se tivesse em casa, porra! O maluco do nosso cameraman aqui, ó. Ele faz trilha no Paraná inteiro. O canal dele é bem interessante. Qual o canal, Jimmy? É meu nome, Jimmy Paliano. Jimmy Paliano é o canal dele. Ele faz trilha em tudo que é rã e tal. Ele me convidou pra uma trilha. Será? Vamos fazer uma trilha? Falei, Jimmy, como é que é isso? Ele falou, ó, nós saí seis da manhã. Não é meio-dia. Não é meio-dia depois do almoço. Não é três da tarde. É seis da manhã! Olha o frio que tá seis da manhã, cara. Eu não levanto nem pra mijar às seis da manhã. Você levanta pra mijar às seis da manhã? Eu não levanto. Eu aguento tanto o meu mijo, eu seguro tanto o meu mijo, que eu tenho aquele sonho que tô mijando. Sabe aquele sonho? Já tiveram aquele sonho que tá mijando? Aí você acorda e fala, porra, não mijei! Aí você dorme de novo e sonha que tá mijando. Aí eu acordo todo mijado. Ah, foda-se, aqui tá quentinho, aqui tá quentinho. Aí o doido foi, seis horas da manhã, eu subi um morro. Vamos, senhora! Eu falei, como é que é? Ele falou, ó, nós pegamos a mochila que pesa 200 quilos, bota tênis, panela, arroz, tijolo, que é pra fazer comida lá em cima. Quatro horas de caminhada! Quatro horas! Quatro horas! Eu vou aumentar quatro horas! No meio do mato! Se rasgando! Com mais 18 machos! Não tem parada pra fumar um cigarro! Não tem um boteco no meio pra você tomar uma beira! Não tem um puteiro! Porque se tem um puteiro, eu me arrisco aí! Se o caba fala, será, bora! Bora! Se o caba fala, vamos subir o morro? Quantos quilômetros? Duzentos quilômetros subindo! O que é que tem lá em cima? Tem seis putas virgens! É um pouco impossível! Puta virgem, né? Digamos que tenha! Porra, lá em cima! Tem seis putas virgens! E o que mais? Ah, elas dão cu! Falou, rapaz! Bora! Mas não! O que é que eles fazem? Eles sobem! Jimmy, sobe! Quatro horas, sobe! Chega lá em cima! Tira a foto! E o quê? Não dá vontade de matar uma pessoa dessa? Não dá pra você fazer em casa a mesma coisa! No TikTok! Você pega a paisagem, qualquer paisagem que tem no TikTok! Você põe, eu quero um bucetão! Você põe o bucetão e você sai de dentro! Aí não! Olha só o meu amigo demente aqui, cameraman! Subiu com o drone! Chegou lá em cima! O drone! Perdeu cinco mil reais! E eu em casa, batendo um punhetão! Tomando uma gelada! Fumando cigarro! E com uma foto de TikTok saindo do bucetão! Hoje eu acabei de fazer a trilha mais cara da minha vida! Só pra vocês saberem, essa trilha custou seis mil reais pra mim! Pra subir aqui hoje! Como? É triste, mas aconteceu! Pela primeira vez em oito anos da minha vida, perdi o drone! Caiu lá pro meio do mato, fui procurar, me ralei aqui, tô tudo cortado aqui! Mas não achei! Então já era! Perdi o drone! E agora como eu vou fazer pra gravar os outros vídeos? Não sei!